Levo esse projeto de apoio para a consolidação do Estado Direito e a Palop no Timor-Leste. Embaixador Portugal e Timor-Leste, José Vieira, no Embaixador União Europeia, Andriu Zácobs, entregue a ONU e a quarta-feira, livro Bazuiz Timor-Ana em Tolo, NBF Intermina, Cirene Formação e Centro Formação Jurídico no Judiciário. Tuir comunicado NBZM é acesso a essa Embaixada Portugal e Timor-Leste, o objetivo se apoia o NERASIC à força e capacidade nação síria para a prevenção na luta contra a corrupção, branqueamento capital no crime organizado e lheu para o tráfico estupefacente. Livro jurídico NERASIC, composto-se obra referência síria-direto-penal nian, destina Bazuiz Timor-Ana em Tolo, NBDs de Etina em Riunrua Sanolú Ressinito, a lauxirania Formação e Centro Formação Jurídico no Judiciário NBF na Laisne Simona Posse. Equipa Cobertura, ZMN.